Eu queria dizer que o ser teatral, se tem um povo que entende de teatralidade, são os povos originários, porque o teatro já nasceu com a gente, desde que a gente nasceu, né? Quando a gente vem para a cidade, a gente aprende técnicas sobre tudo, a gente tem horário para tudo, então a gente perde a naturalidade da teatralidade. Então, os povos originários têm a teatralidade na veia, porque ainda conseguiu se preservar mais do que quem está na cidade. Então, eu queria dizer isso. E aí, a outra coisa é que eu queria oferecer um canto para você, Zé Celso, que é essa pessoa que está de frente nesse projeto. Quero pedir aos encantados, aos maíras, que são de nossos Deus, que te guiem nessa jornada que é sua, mas que também é nossa, que nos guiem. Eu ofereço para ti, para que a gente possa fazer um trabalho à altura, que esse trabalho pede, que os povos originários também precisam. E aí, olha só... Amém. Amém. Amém.